Hoje é o dia mais importante da sua vida, irmão. É o dia onde a misericórdia do Senhor se renovou a sua vida e você está aí lutando com o dia de cada vez, como fala a Palavra de Deus em Provérbios 27, versículo 1. Sabe o que ele fala, irmão? Não se glorie do dia de amanhã, pois não saberás o que produzirá o dia. É um dia de cada vez. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos agora, agora, totalmente louvor. Em nome de Jesus, abençoa a vida do seu irmão e pega na mão dele, em nome de Jesus. Vamos, glória a Deus, glória a Deus, que seja uma noite impactante, que a Palavra de hoje, você não fique pensando que fulano devia estar aqui, ou ciclano, não. A Palavra que vai ser ministrada aqui hoje vai ser para você, para mim, para a gente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Você pode começar a levantar a sua voz aí, no momento de orar agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por essa noite. Te agradecer pela sua fidelidade, pela sua bondade, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos aos pés da cruz toda a nossa ansiedade, toda a nossa dúvida, toda a mágoa, toda a falta de perdão, tudo que não provém da Tua Palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, que o nosso coração esteja aberto, a nossa mente aberta, receptiva, para receber a Tua Palavra essa noite, e que a nossa vida mude, Senhor, em nome de Jesus, que ache uma transformação, Pai. Que nós possamos ser espelhos do Senhor, exalar o Teu perfume, Deus, em nome de Jesus. Na Tua Palavra fala que quem crer no Senhor, faria as obras que o Senhor fez e maiores foi do Senhor ir para o Pai, Deus. E nós tomamos posse disso, Pai, em nome de Jesus. Preparamos, ó Deus, preparamos, ó Deus, para que nós possamos levar a Tua Palavra, Pai, nessa seara que é tão grande, Deus, onde esse mundo de dependente químico, Pai, pessoas que ainda não Te conhecem, Deus, que eles possam entender que loucura de verdade está com o Senhor, Deus. em nome de Jesus, Pai. Receba esse louvor, Pai, que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus, Pai. Continue conosco essa noite, nós necessitamos do Senhor, Deus, e que essa Palavra venha impactar nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos e Te louvamos e Te aplaudimos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus! 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 presença, Deus. Queremos que seja cada vez mais real, Deus. Queremos sentir o Senhor a poupar o Senhor, o Espírito Santo. Nosso amigo Espírito Santo, seja bem-vindo, porque só o Senhor é o único e digno, todo amor e toda adoração, Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O único que adiou de quem é sempre. A honra e a glória, a força e o o poder. Ao rei eterno, imortal, e viseu, razial, a rei, ministra, a luz, o amor. A único que adiou de receber a honra e a glória, a força e o poder. o que adiou a luz, é o que adiou? o que adiou, a luz, o que adiou? a luz, a luz, o amor. Rei Jesus Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos Todo o nosso Seja a Ti Coroamos Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos Todo o nosso Seja a Ti Sonda-me, Senhor Me conheci Quebram Quebram o nosso coração Quebram o nosso coração, Deus Então Usa-nos, Deus Usa-nos, Pai Usa-me, Senhor Usa-nos 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 Usa-me Como um farol Quebrilha a noite Como ponte Sobre as águas Como abrigo No deserto No deserto Somos Fecha Quebram o nosso coração Eu quero ser usado Da maneira que te agrada em qualquer hora Ou em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Quebram o nosso coração Usa-me, Senhor Usa-me Solta-me Quebram-me Transforma-me Deixe-me E Usa-me Solta-me Solta-me Quebram-me Transforma-me Deixe-me E Usa-me Como um farol Quebrilha a noite Como ponte sobre as águas Como um brigo no deserto Somos fecha que acerto Oh, eu quero ser usado Da maneira que se acabe em qualquer hora Ou em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usarei, Senhor Usarei, Senhor Deus, queremos nesse momento dar com o coração assim totalmente Acessível a Tua presença, Espírito Santo Pai, a Tua palavra fala que não é como a forma que nós oramos Mas sim, o Senhor, a congenidas inespremíveis Temos a nossa oração Então se sinta a Seu vontade, Espírito Santo, Deus Toma o Teu lugar nesse lugar Toma o Teu lugar em nossos corações Toma o Teu lugar, Espírito Santo, Deus Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Eu sou daquilo que precisamos São tantas coisas, Pai Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Não conseguimos, não, Deus Não conseguimos, não, Pai Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem, descendei por nós Vem, descendei por nós Por todos nós, Deus Todas as coisas que offeram pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem ou era por mim Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido, mas o meu clamor está sofrido Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido, mas o meu clamor está sofrido Independente como esteja o teu coração nessa noite Independente como esteja o teu coração nessa noite, ele pode estar ferido Ele pode estar tristonho, choroso nessa noite, o teu coração pode estar tristonho nessa noite Vendo vocês aqui, se atentam pela presença do Espírito Santo Eu me lembro do que Saúl falou para Davi Saúl falou, Davi, você não tem condições nenhuma de vencer Golias Golias já era um guerreiro, desde a sua adolescência ele já era guerreiro Não perdia nenhuma batalha Davi, você não tem condições nenhuma Saúl até tentou dar armadura dele para Davi Mas quando Davi, Saúl não sabia Que não era mais na força física dele Não era mais na força física de Davi Queria vencer Golias Mas sim não poder dar um santo óleo derramado sobre a cabeça de Davi Esse óleo é o Espírito Santo de Deus Esse óleo é o óleo que está dentro de você Esse óleo que faz você ser filho Filho amado, precioso e querido Coroa da criação Coroa da existência Embaixador de Cristo Sacerdócio real Pouco ele é destruído de Deus Seja bem-vindo ao Pai Seja bem-vindo, Paisinho E grande nosso coração nesse momento E grande nosso coração nesse momento, Pai Tu és o Deus dessa terra Tu és o Deus desse povo É o Senhor das nações Tu és o Deus desse mundo Desse mundo de esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus 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 Grande igreja, grande igreja Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Cremos em Deus, cremos em Papai Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Cremos em Deus Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer aqui Que creio na glória a Deus 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 Nós estamos aqui Não cedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Não cedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Vem, ó Deus 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 Meu coração Ao teu altar Quero ouvir o som do céu Sua glória Vem, ó Deus 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 É meu altar Vem, ó Deus Vem, ó Deus Quero ouvir o som do céu Te damos glória Teu é o poder Pra sempre a Deus Te damos honra Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre a Deus Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre a Deus Todo poder, toda honra, toda majestade É interessante que tem várias pessoas que pensam que quando a gente chegar na glória A gente vai ter que cantar Santo, 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 Santo Meu Deus Tem gente que acha que lá em cima vai ser monótono, não é? Aqui é tão mais gostoso que lá em cima vai ficar cada um de Santo Sabe aí? Não é Deus que precisa da nossa adoração É nós que precisamos adorar ele Imagina só, imagina só, imagina só O cara que adora O cara que adora o ídolo do Marcos X Ele quer imitar Marcos X em tudo Como dançar Na forma de pentear o cabelo e tudo Se você lembra que na época que todo mundo queria imitar o corte com penteado de Romário De Ronaldinho Quando o cara adora alguém, ele quer imitar Mas eu vi esse cara E até conforma o seu jeito E isso era ele Se Deus fosse um general A gente ia ser um tempo Ia mandar a gente A gente ia seguir Se fosse um líder A gente ia obedecer Mas Deus diz A Deus A gente só tem que amar ele É simples assim mesmo É simples assim mesmo É bem simples Bem simples É interessante que ele era uma multidão que seguia o papai Era uma multidão Tem pessoas que falam que era uma grande multidão em certos momentos Mas só que ele escolheu setenta Dos setenta Só ficaram doze Dos doze Três Andavam mais com ele Era um monte com ele Pedro, Tiago e João E no livro de João fala que Tinha um discípulo amado Aquele que encostava a cabecinha no peito dele Então a parte de adorar ele De buscar ele é nosso É nosso Quem precisa adorar ele Quem precisa querer ter o caráter dele Adorar e querer ter o caráter dele E qual é o caráter de Cristo? É se basear É amar o próximo É abençoar É salvar É compartilhar É se humilhar Para que o outro se exalte naquele momento Eu sei que você pode ser resposta de oração para essa pessoa que está do seu lado aí Nessa noite você pode ser resposta de oração para essa pessoa que está do seu lado Ele não está do seu lado à toa não Ele não ficou paradinho do seu lado à toa não Tem algum mistério de Jesus aí Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado Doze e doze Doze e doze Ninguém sozinho Quem ficar sozinho Vai morrer Mãe de mãe Ninguém quer morrer Meu dinheiro está sozinho aqui Mas não é morrer aquela morte de corrida que dói o coração É morrer cada vez mais E morrer de raiva porque não partiu esse momento de adoração junto com a gente Amém? E comece a olhar para essa pessoa E comece a declarar a palavra de bênção para essa pessoa O que você quer para a sua vida? Declare para essa pessoa dessa voz Que você for a cabeça daquela desmasse de Jesus Que a glória do Senhor seja manifestada na vida dela Que o reino de Cristo seja oferecido na vida dela e na família dela Comece a provar de salve-se Comece a falar que ele é lindo e ele é maravilhoso Que essa pessoa é a coronavírus É a imagem e semelhança para levar Ai eu me sinto já E comece a falar que ele não se enviaiu nessa noite O que você quer para a minha Р supreme Que eu quero para a minha irmã datrackista E para a minha irmã, em um márcieico Me sigo tratando P toolso наших que ser afetados Não sei da forma que você estimulha aqui Em todos os existingores Assaltado foi Espantaram ele até o chão cair Quando ele passava, o cidadão passou Era um sacerdote, finge o que não viu Estava com pressa, tinha a prioridade Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar do passado, levita Quem sabe uma canção, a Deus ele cantou Dizendo que eu te amo acima de tudo Mas com as mesmas próximas, o amor Fez a mesma coisa que um sacerdote Não te remédio passar a dor Com as mãos vazias, ele prosseguiu E alguém caindo pelo chão, continuou No mesmo lugar, o bom samarito não vem Ele tá do seu lado, aí eu tô que instando Eu sou dele, eu sou religião Não sei se ele cantava, se muito bem orava Só sei que o culpado estava às suas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo, se aproximou Do homem caído, ele foi até o chão Pega na mão do teu irmão Sinta ele aí, tocando em suas mãos Derramou, derramou, derramou as leis de mim e suas feridas Nem o que você tinha Nem o que você tinha pra oferecer Não importa se existe alguém aqui caído O bom samarindo vai aparecer Mas você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chora se o mundo ainda não tocou Já errou bastante o Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro por onde eu vi Se você desistir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Você não entendeu como vocês estão cantando Você não entendeu como vocês estão cantando Você é o verdadeiro como vocês estão cantando Ele está aqui Ele está aqui Dentro de você Ele está aqui Ele está aqui Pra te levantar, se o mundo te quiser Pra te levantar, se o mundo te quiser